Oi gente, tudo bem? Vou gravar esse vídeo bem rapidinho com o cachorro do vizinho latindo meme, mas bora lá que eu tô bem no corre hoje. É uma dúvida que surgiu de uma seguidora lá no Instagram e eu vim responder em vídeo. Eu fiz um vídeo falando sobre misturar perfumes e eu misturei diversos perfumes, mas a maioria deles era importado com o nacional, enfim, né? E a menina perguntou, Luma, eu tenho quase todos do Formando Nuvens. Gente, Formando Nuvens é uma marca muito baratinha, então é de fácil acesso. Sem falar que não é um baratinho de 50ml, é um baratinho de 100ml, né? Então as pessoas gostam mesmo a qualidade, gente, é surreal. Porque assim, fixa muito, papo de 8 horas, 10 horas, às vezes o dia todo, dependendo da fragrância. São fragrâncias muito gostosas, sabe? De dar água na boca. Então o pessoal curtiu essa marca e eu também, tanto que ó, eu tenho uma coleção aqui. Eu até sinto muito que tem alguns que eu não tenho, eles tiraram de linha, como eu falei, Formando Nuvens tira de linha muito rápido. E o milkshake de chocolate, que foi um lá do início, o bolo no forno, eu não tenho mais, que pena, porque eles não trouxeram de volta. Mas enfim, gente, e essa seguidora pediu pra eu misturar esses perfumes entre si, pra ela fazer novas fragrâncias. Gente, já é fragrância pra caramba, né? Mas se eu for tirar daqui os que eles tiraram de linha, não são tantas fragrâncias assim. Por isso que eu falo, gostou, compra logo uns 5, meu bem, porque eles tiram de linha e eles não avisam. Queria falar pra vocês que eles ainda estão com a promoção, são poucas unidades, então já tá acabando. Acho que dura só até amanhã no máximo. Que é, se você comprar 2, você ganha uma amostra de 10ml, totalmente grátis. Lembra que eu fiz um vídeo borrifando perfumes de 15ml e tem mais de 235 borrifadas dentro. Então, o perfume de 10ml tem mais ou menos isso. Então, você levou o morango azedinho, maçã verde, vai lá no chat e fala, Tem como o de 10ml que eu vou ganhar ser do geléia de blueberry? Que se eles estiverem lá, eles vão mandar o de 10ml do geléia de blueberry, tá? Se vocês não mandarem mensagem nenhuma, eles vão mandar um aleatório. Lembrando que essa promoção do de 10ml tá bem no fim, tem pouquíssimas unidades lá. E se você comprar a parte de 3, eles ainda estão com a promoção que você ganha esse splash aqui. O splash chega pra gente assim, ó, gente, com pouco brilho, dá pra ver? Que tem pouquinho brilho. Aí você sacode e olha essa transformação. Ai, ele é muito bom. Dormindo nas nuvens é esse splash aqui, eu achei muito lindinho. E ele serve pra você relaxar. Lá na descrição tá dizendo que é pra você relaxar, meditar. Eu nunca meditei, não sei como é que faz isso. Mas eu sei que relaxar é comigo mesmo. Pra você relaxar, pra você dormir, sabe? Por um dia de calmaria, deitadinha no sofá, vendo um filme. É nessa vibe, deixa um glitter lindo na pele. Muito lindo mesmo, olha. Fica todo peroladinho. Ai, lindo demais. E eu falei um pouquinho pra vocês o que eu achei da fragrância. Mas agora que eu já usei umas 3 vezes pra dormir, eu posso falar melhor. Pra mim é uma mistura de mamãe e bebê com o Macheri do Boticário. Com essa fragrância que eu amo, que é o cheiro dos meus filhos. Juntou os 3, na minha opinião, dá o cheiro desse body splash aqui. Uma delícia, eu curti demais. Inclusive, gente, se vocês comprarem 3 perfumes de 100ml, independente da fragrância, vocês ganham esse aqui de graça. Mas também tem lá pra comprar. E eu vi que eles estão vendendo por 39 reais. Gente, 40 reais que vocês vão estar levando de graça. Comprou 3 perfumes de 100ml, seja qualquer fragrância. Vocês ganham um desse aqui. 40 reais, gente. Um produto de 40 reais que vocês vão estar levando de graça. Vale muito a pena. Muito mesmo. Isso aqui é muito bom. Eu queria presentear a minha mãe com um desse. Eu gostei muito. Eu vou comprar 3 lá. Pra ganhar mais um. Ou dá pra comprar separado, né? Como eu falei. Deixa eu tirar esses daqui. E, gente, vamos lá. Vamos responder a pergunta da minha seguidora. Derrubei o perfume. Enfim, quando eu fui limpar aqui. Sou desastrada mesmo, mas eu tô com pressa. O vídeo vai ficar assim como se vocês estivessem aqui sentados no quartinho do perfume comigo, me ajudando a arrumar. Gente, ó. Os meus já estão ousadinhos porque eu tenho usado, né? Nesses últimos dias. Retiro totalmente o que eu disse sobre o sorvetinho. Que eu falei que parecia ser o mais suave. Como eu falei, ele riu da minha cara quando eu falei isso, gente. Porque ele é bem fortinho. Só que é bem baunilha. Então, apesar de forte, o que acontece é dar cada vez mais água na boca, sabe? Tem cheiro de pudim. Agora, a Eder cismou de pedir pra eu fazer pudim de leite moça. De tanto sentir esse perfume em mim. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas no dia que eu borrifei esses três juntos, no dia que eu tava... No dia que eu tava aqui gravando o vídeo pra vocês, eu usei os três, vocês lembram? Aí, quando eu subi, a Eder falou assim, nossa. Gente, eu nem passei pela porta. A Eder já tava, nossa, tá cheirosa. Aí eu falei, ih, nem dá pra falar qual que é, porque eu borrifei alguns. Aí ele, não, você tá com cheiro de canjica. Ou seja, foi aí que eu descobri que o que mais exalou foi o sorvetinho. Porque se ele falou cheiro de canjica, foi porque o que mais exalou foi o cheiro dele. Que tem cheiro de baunilha com coco, na minha opinião. Entende? Mas acho que também eu passei mais dele por ter achado que ele era fraco, né? Enfim, gente, nota 10. Esses três lançamentos, eu espero que eles não tirem de linha nem tão cedo, porque são muito bons. Enfim, vamos falar aqui uma misturinha. Gente, tem misturas meio óbvias, né? Chiclete com morango vai dar perfeição. Chiclete não é de morango. Chiclete tem cheiro de tutti-frut. Se você tem alguma dúvida de como é o cheiro dele, compra um babaloo de tutti-frut e mastiga. O cheiro que subir é o cheiro dele. É muito bom. Eu passo na roupa das crianças, eles são elogiados, eu uso também. Borrifo pela casa de tanto que eu amo. E esse morango azedinho, gente, esse perfume tem o cheiro de algum doce que eu comi na infância. Eu acho que é aqueles pirulitinhos que a gente molhava naquele pozinho azedo. Ai, me deu até água na boca. Nem sei se existe ainda. Mas é bem essa vibe. Gente, não consigo parar de salivar, desculpa. Vai uma vibe jujuba, sabe? Ai, é muito bom. Ai, isso aqui é delicioso. Gostei muito. A cor deles é um pouquinho diferente, ó. Não é igual não, tá? Pera aí. A Keder tá me ligando, mas eu vou terminar aqui de gravar o vídeo. Enfim, então esses dois super combinam. Combina também o algodão dout. Eu já falei pra vocês, ele tem o mesmo cheiro do Egeo dout do Boticário. Exatamente o mesmo cheiro. Igual. Então, ó. Só você ver com o que que o Egeo dout combinaria. Gente, o Egeo dout combina com sorvetinho, com certeza. O algodão dout, que tem cheiro do Egeo dout, combina com cupcake de framboesa, com certeza. Combina com chiclete, com certeza. Esse aqui combina com quase tudo, tá? Agora, bora lá. Eu não vou falar do pudim de doce de leite, não. Porque ele saiu de linha. Vou deixar vocês com água na boca à toa. Esses que estão ali atrás, eles saíram de linha, se eu não me engano. O cereja em calda, o pink lemonade, o bala de goma e o iogurte não saiu, não. Ele tá esgotado, mas ele não saiu de linha, tá? Eu perguntei lá na loja. Mas não vou ficar falando dele, não. Ele tem cheiro de boneca. Não vou ficar falando dele, não. Porque vocês não vão conseguir comprar por agora. Gente, vai nessa dica. Cupcake de framboesa tem um cheiro bem na vibe do Yes I Am da Cacharel. Que é aquele perfume em formato de batom vermelho. Fica a dica se você sonha com essa fragrância, tá? Porque é porque tem framboesa. A framboesa é bem destacada. É uma framboesa azedinha com caramelo. E lembra muito, assim, vai bem na vibe. Como se fosse um primo do Yes I Am da Cacharel. Ele combina, com certeza, com morango azedinho. Ele combina com chiclete. Gente, na minha opinião, esses perfumes dá pra pegar todos eles e borrifar junto. Porque é tudo fruta. Você vai sair por aí com um cheirinho de salada de fruta. Então, pra mim, todos eles combinam bastante. Colhendo uvas, combina muito também com cupcake de framboesa. Com maçã verde também, tá? Com certeza combina. Os dois são azedinhos. Inclusive, acho que eu vou fazer essa combinação hoje. O de maracujá, pra quem não sabe, ele não é da flor de maracujá. Da folha do maracujá, ele é da fruta. Então, ele é cheiro da fruta maracujá, tá? É bem gostoso e ele é bem intenso. Então, você tem que se ligar por quê? Se você for usar esse daqui com algum que seja um pouco mais suave, como geléia de blueberry. Geléia de blueberry parece um doce pro calor, né? O que mais vai se destacar é o de maracujá, tá? Se você quer que ele se destaque e fique cremoso, bota o sorvetinho junto com ele. Vai ficar show. Outra dica maravilhosa é isso. Bota colhendo uvas com sorvetinho e vai ficar uma uva aí cremosa. Lembrando mais uma sobremesa de uva, né? Do que um pirulito de uva só com caramelo. Mas pra mim, todos eles se completam. Todos eles dá pra misturar. Dá pra misturar o maracujá com morango. Tudo é... Gente, os cheirinhos são muito deliciosos. Todos eles vão ficar muito bons. Outra coisa, a torta de morango é um dos campeões de vendas. Se você quer deixar ele ainda mais cremoso, dá pra você colocar o sorvetinho junto. Se você quer que ele fique com o morango mais destacado, dá pra colocar o morango azedinho junto. Cara, dá pra fazer muitas combinações. Muitas. E vocês vão criando várias fragrâncias aí diferentes. Eu falei pra vocês, eu amo perfumes assim. Com praticamente uma nota só. Uva, maçã, blueberry, maracujá, framboesa, morango. Porque dá pra você misturar com diversos outros perfumes que vocês tiverem aí. Né? E também dá pra misturar entre eles. Então, gente, eu sou suspeita pra falar dessa marca porque eu amo. Super indico. É baratinho sim. Tem gente que comenta, é baratinho. 60 reais. 60 reais é muito barato sim. Vocês pagam mais de 100 num perfume que não fixa nada. Que às vezes nem 100ml não vem. Esse aqui vem 100ml. Fixa pra caramba. Eles vivem dando brinde como isso aqui, ó. De 40 reais. Lindo. E muito cheiroso. E muito cheiroso. Vocês ganham. Enfim. É uma marca sensacional. Fixa pra caramba. As fragrâncias são deliciosas. O frasco é super resistente. Já derrubei várias vezes e não quebra porque é de vidro e é bem resistente. Melhor de tudo é de rosca. Acabou você pode reaproveitar o frasco pra fazer alguma outra coisa aí. Um aromatizador de ambiente pra vocês. E, gente, vem 100ml que você pode usar poucas borrifadas porque eles fixam muito. E as fragrâncias são deliciosas. Então, pra mim é nota 10. Maravilhosos. Maravilhosos. Demais, demais, demais. Super indica. É uma loja que vende lá no Shopee. E eu espero que eles vendam muito sempre. Pra que eles jamais fechem a loja. Porque é uma loja muito boa de qualidade. E que merece ficar aí, gente. Pra gente poder ter essas delícias na nossa casa. Só é aquilo que eu falei, né? Olha ali atrás quantos já saíram de linha. E eu não tenho todos que saíram de linha, tá? Ó. Esses é que saíram de linha. Esses quatro. Ó. Saiu de linha também o bolo no forno. O milkshake de chocolate. Com certeza saiu algum outro aí que eu também não tô me lembrando. Então, assim. Lá é assim. Gostou? Compra vários. Tá? Igual eu fiz. Eu comprei. Por isso que o meu aqui de cereja tá cheio. O bala de goma tá cheio. E o pink lemonade tá cheio. Porque eu comprei vários. Quando eu soube que tinha possibilidade de tirarem de linha. Então, gente. Agora eu não vivo mais perguntando a eles, não. Às vezes eu pergunto, por exemplo. Se morango azedinho é muito bom. Ah, o de macarrons também. Não sei onde foi parar o meu de macarrons. Mas, enfim. O morango azedinho é muito bom. Eu provavelmente vou perguntar se tem chance dele sair de linha. Se eles falarem que tem. Aí eu vou pegar. Eu vou comprar mais uns três. Eu vou deixar aqui de backup. Eu acho que colhendo uvas não tem chance de sair. Porque, sem dúvidas, é o mais vendido. Mas o maçã verde acabou de chegar. Eu achei uma delícia. Talvez eu compre mais também. Pra já garantir. E eu adoro comprar quando a loja tá dando brinde. Que é o momento. Comprou dois. Vocês vão ganhar um de 10ml. Né? Da fragrância aí. Que vocês escolherem se tiver no estoque. Se vocês não escolherem, vai uma aleatória. Lembrando que essa promoção tá acabando. Eles falaram que tem pouquíssimos lá. Então, por exemplo. Se três pessoas comprarem e acabar o estoque deles. A promoção do de 10ml acaba, tá? Mas essa promoção de comprar três e ganhar esse aqui. Que custa 40 reais de graça. Eles não tem tempo pra terminar essa promoção não, tá? Eles falaram que a promoção tá aí. E bora lá. Bora comprar. Luma, se eu comprar seis, eu vou ganhar dois desse? Vai. Se eu comprar nove, eu vou ganhar três desse? Vai. Então, bora, gente. Aproveita. Porque é raro uma promoção assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.